Olha ali a Alequina, parece que tem três bandidos na frente do nosso carro aqui no Maze Bank O Venom, a Ravena e o Miles Morales Bebê-Aranha tá dançando aqui em cima do nosso carro porque ele tá completamente mudo Sim, a gente precisa fazer alguma coisa com esses vilões A gente não pode deixar eles ficarem olhando a cidade assim e planejando algum maligno Eu te amo meu amor Se eu morrer, eu preciso que você saiba disso Agora entra no carro e vamos meter marcha nesses bandidos Vamos Strike, acertou todos de uma vez, meu amor, foi muito bom Gostou a Alequina O Bebê-Aranha, o Bebê-Aranha, o Bebê-Aranha Você vai ter que pegar um guincho, essa é a missão papai Um guincho, Paulo, a gente precisa de um guincho Carro rampa Mas aonde nós vamos encontrar um guincho em plena cidade devastada pelo Duende Verde? Ai, é verdade, eu não faço a mínima ideia, eu não consigo pensar porque eu tenho muitos fios loiros Entra nesse meu carro, amor, a gente vai ter que ir atrás daquele bandido O Duende Verde é o único dono da cidade que tem uma empresa de guinchos milionária E a gente vai chegar lá e vai botar um porque eu quero um guincho pra salvar o Bebê-Aranha e suas cordas vocais Vambora então, deixa pra mim Vambora Alequina, a gente tá chegando Mas é melhor tomar cuidado porque o Duende Verde ou a namorada dele devem estar por aqui, ó Aqui, ó Sim, sim, coloca o carro aí pra gente poder pular o muro Aqui Pronto, pronto Psh, psh, psh Ai, caraca, toma cuidado Ah, ali, a mulher Hulk tá ali, ó, a mulher Hulk tá ali, ó Psh Olha, ela tá ali Qual que é o seu plano? Caraca Só tem uma forma da gente pegar essa parada Olha só Tu vai ter que fazer o seguinte Tu vai ter que ir ali, tá? E tu vai ter que simplesmente dar uma tacada na cabeça dela Tá bom, pode deixar comigo Vai, 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 vai Não dá pra distrair Ei, você, toma! Pronto, pronto, pronto Vai, 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 pega, 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 pega Assim A polícia vai vir atrás da gente Vamos ter que ralar peito daqui Cuidado, cuidado, cuidado Não, não, não Ai, peraí A polícia não Tô falando sério Meu Deus, melhor a gente correr Acelera, acelera A gente acabou de roubar um guincho É claro que eles vão vir Eles têm rastreadores Mas vai dar tudo certo Ali, a polícia Meu Deus, eles estão atrás da gente Ai, caraca Nossa, que loucura Doideira Eu adoro isso Nossa, isso é uma doideira Sai da frente O carro do guincho passando Toma, seu policial Eu tenho uma fuga pra gente fazer Peraí, peraí A gente precisa se esconder Diz que estão as polícias Ali, nosso filho tá ali Nosso filho tá ali A gente pode se esconder aqui, ó Esconde, se esconde Ele tá pertinho ainda Aqui, 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 aqui Aqui não tem polícia Boa, meu aranha Você é incrível Pronto, meteu uma fuga, Arlequina Agora eu vou te dar o desafio Você vai pegar o guincho E tentar desvirar o carro do bebê aranha Ah, claro que eu vou conseguir Fica vendo Vamos Eu não vejo a hora de ouvir Aquela voicinha doce E-mail Com o meu ovidinho Vamos, Arlequina Vamos Ele já tá chamando a gente Tá Chamando? Tá Ó, ele tá logo aí, ó Aqui Aqui Ele tá sufocado lá Aqui Ah, mas peraí Eu errei Era pra esquerda Aí eu virei pra direita Pegou 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 Aham E agora Acelera, acelera Acelera Não, tá indo Tá fumaceando Ai Meu Deus Calma, calma Vou dar prazer Calma, Arlequina, calma Eu vou ter que dar o meu jeito Ah 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 Vou ter que dar o meu jeito Arlequina, um minuto E Com licença, amor Ah Perfeito Carinhoso Eu acho que vai ter que ser Da maneira correta Aqui Aqui Peraí Esse é o papito Vai te salvar Aqui Peguei Oxi Tá escondido Ah Ai Ai O cara quer me bater Ah não Ele é o cúmplice do doente verde Daquela verde nojenta Toma Ah Bandido Boa Que droga Esse carro Como é que eu desço o guincho Como é que eu desço o guincho Oh gente A gente não vai conseguir Aqui Aqui Botão Botão Ah Ah Não, não foi O carro explodiu Peraí Eu vou desvirar agora Ah Consegui Arlequina Vê se foi Desvirado Ai Que saudade Que eu tava desse nenenzinho Conseguiram Yeah Vocês conseguem Quer ver Por que vocês estão avançando Ah Eu tava feliz Eu sou morrido Vocês me enxervaram Eu adorei o que fizer A gente te ama Bebê-aranha Você é incrível Eu tava sentindo Saudade de você Filhão Você nem acredita Pelo que Eu e sua mãe Passamos Pra gente Te liberar Eu senti Tanta sua falta Nenenzinho O que aconteceu Com aquele homem Papai Parece que ele teve Uma hemorragia interna E tomou socos Na face Seu policial Quem fez isso Desculpa Ele que me bateu Ai quer saber Vamos embora Esse super herói Tá perdendo ali Ninguém fala assim Do meu pai Pelo menos A nossa família Está a salva E agora é hora Da gente Ninguém fala assim Do meu pai O que eu falo Com o pai Pessoal Obrigado por tudo E aí Por amor Família Aranha Família Aranha Família Aranha Eu vou ser 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 Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal